A aluna do Instituto Federal do Maranhão desenvolve óleo contra infecções causadas por fungos nas unhas. A Nayara, ela fez o seu TCC na área de licenciatura em biologia. E aí a reportagem diz o seguinte, sabe aquela micose de unha persistente, infecção causada por fungos que atingem as unhas de muitas pessoas? Desenvolver um produto eficaz contra esse tipo de infecção era a expectativa de uma estudante do Instituto Federal do Maranhão logo no início da sua pesquisa. No último dia 10 de março, a aluna Nayara, do curso de licenciatura em biologia, do campus São Luís, do Instituto Federal do Maranhão, apresentou então o seu trabalho de conclusão de curso na modalidade monografia. E o tema dela foi desenvolvimento do óleo secante à base de cinamaldeído para tratamento de onicomicose, testes in vitros. Esse trabalho foi orientado então pela professora Cristina de Andrade Moreno, Monteiro, desculpa, e coorientação da professora Iven Neila Farias Vale Mendes. De acordo com a aluna, então, a pesquisa foi construída com base nas seguintes hipóteses. Atenção nisso. Hipóteses. Cinamaldeído tem propriedades antimicrobianas. Óleo secante, formulado contendo cinamaldeído, age sobre unhas infectadas por fungos com efeito fungicida e também modelo in vitro de infecções de unhas humanas desenvolvidas em microplacas é adequado para testes em substâncias antimicrobianas. A partir da hipótese desenvolvida, ela começou então a sua pesquisa, e ela já tinha então a expectativa de chegar ao resultado para desenvolver um produto que fosse eficaz contra infecções causadas por fungos nas unhas. Por quê? Porque o óleo secante, formulado durante a pesquisa, foi desenvolvido com o objetivo de ter o cinamaldeído como princípio ativo, pois o composto possui um potencial farmacológico com atividades antimicrobianas e anti-inflamatória, escatrizante, além de ser considerado de baixa toxicidade. Maravilha. A professora, então, ela diz o seguinte, comprovar a eficácia do óleo contendo o cinamaldeído em relação ao mesmo óleo sem o composto, sem a presença do cinamaldeído, o óleo de secante intensifica o crescimento dos fungos na unha. E aí segue aqui a professora, né, e a orientanda. A pesquisa, ela passou pelas etapas de formulação de produtos naturais, desenvolvimento de teste piloto, desenvolvimento de modelo in vitro com o uso de unhas humanas e, por fim, o tratamento de unhas infectadas pelo óleo por meio do modelo que foi proposto. Bom, e aí, o cinamaldeído, ele é composto majoritário do óleo essencial de canela com uma ação antimicrobiana que já foi comprovada pelo grupo de pesquisas da qual ela faz parte. E uma das linhas de pesquisas do grupo é a bioprospecção vegetal e microbiana. O produto desenvolvido durante a pesquisa pode se tornar uma alternativa potencial para o tratamento de infecções. A Nayara, ela faz parte de um projeto. Então, esse é o ponto em que eu queria chegar. Muitas faculdades, principalmente quando você tem as faculdades públicas, né, não que a privada não tenha, mas em sua grande maioria são as faculdades públicas, As faculdades públicas, elas trabalham com grupos de pesquisa. Então, você tem aqui, ó, grupos de pesquisa em que os alunos fazem parte, né, e você tem projetos dentro desses grupos. Esses projetos, eles servem para você colocar o aluno ali em contato com a pesquisa. Então, se você tem a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, se você tem a oportunidade de participar de um projeto, participe, tá? Por quê? Porque isso pode te abrir inúmeras portas. Eu duvido que a Nayara, da graduação, ela não vai pular direto para o mestrado. Eu duvido que ela não vá fazer isso. Ela vai, porque as portas estão, elas não estão abertas, elas estão arreganhadas. E é uma questão de oportunidade. É uma questão de você se aproximar do seu orientador, do seu professor, logo na graduação. É uma oportunidade de você se aproximar e desenvolver o seu trabalho. Olha só, eu fiz graduação numa universidade privada. A minha graduação foi em geografia na Universidade de Guarulhos. E na Universidade de Guarulhos, na graduação, quando a gente faz graduação numa instituição privada, a gente trabalha o dia inteiro e estuda à noite, a gente meio que não tem tempo para se envolver com essa parte de pesquisa. E eu queria muito participar dos grupos de pesquisa, mas não dava, porque as reuniões eram no período da tarde. No período da tarde eu já dava aula. Eu estudava à noite, dava aula de manhã, dava aula à tarde. Muito bem. E aí teve um curso de férias. Nesse curso de férias foi oferecido uma disciplina de 30 horas, uma semana. Uma disciplina de 30 horas sobre paleocismologia. Sabe quantas pessoas se inscreveram nesse curso? Duas. Meu amigo Ricardo e eu. Meu amigo Ricardo, assim que terminou o curso, meu amigo Ricardo, o professor do curso foi conversar com ele. O professor Mário foi conversar com o Ricardo e falou, olha, vai abrir edital para iniciação científica. Ah, como é que funciona? Ah, você vai ter que estudar, você vai fazer essas pesquisas, você vai receber uma bolsa. Ah, e o Ivan? O Ivan não pode, porque o Ivan já trabalha. Então essa bolsa era destinada para quem não trabalhava. E o Ricardo foi e fez. Então o que ele fez já serviu como TCC dele. Eu fui ter contato com esse orientador novamente quando eu fui para o mestrado. Porque aquele curso que eu fiz lá atrás, ele me abriu portas para o mestrado. Eu já contei isso em vários outros vídeos, já contei isso em várias outras oportunidades. Mas aquele curso, e aliás eu fui reprovado quando eu fiz a primeira prova do mestrado. Depois na repescagem, que aí a gente fez uso daquele curso com o professor e aí a gente desenvolveu. Então o que eu quero dizer? Se você tem oportunidades dentro da instituição, aproveite. Aproveite as suas oportunidades para que você possa fazer parte de grupos de pesquisa, para que você possa fazer parte de grupos de estudo. Isso vai ajudar demais no seu TCC. Mas assim, não esquenta a cabeça com o TCC. O TCC é uma etapa apenas, que pode te abrir várias e várias portas para te expandir isso para o mercado. Seja qual mercado você quiser. Ela fez licenciatura em biologia, a Nayara, que eu acabei de falar aqui. A licenciatura em biologia, ela vai te preparar especificamente para dar aula. Mas ela fez uma pesquisa aplicada. Nada impede que, inclusive, ela conclua o bacharelado para ter o CRBio, para ter o registro profissional de biólogo e vá trabalhar na indústria farmacêutica. E vá continuar desenvolvendo trabalho, desenvolvendo pesquisa. Nada impede. Olha o currículo que essa menina está saindo logo na graduação. Isso é excelente, isso é fantástico. Isso é mais uma, diante de muitas, isso é mais uma prova de que o TCC, o tema do TCC, ele pode te abrir várias e várias portas. Tudo bem? Espero ter contribuído com as suas ideias. Espero ter contribuído aqui com essa discussão. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal do TCC Agora Vai. Se inscreva no canal do professor Ivan Claudio Guedes, porque toda semana tem orientação diferente por lá. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos. Com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.